A alteração das peças de roupa é a parte mais fixe. Olha, vou falar com a minha mãe para ela escolher uma roupa lá em Coimbra. Trago no fim de semana. Mas tu não tinhas dito que eles estavam cá hoje? Sim, devem estar a chegar. Vou ter que ler depois das aulas. Ah, e ainda dizem que eu não ouço o que vocês dizem. Mas quantas vezes é que eu já te disse que não? Não sejas melga. Tu é que és má? Eu quero chegar viva a casa, para trabalhar na recolha de roupas da campanha do voluntariado. Tem cuidado. Tu és o meu melhor amigo. E eu não quero ter fins em humor, ok? É. Muito animador. Vá! Tu consegues! Os melhores chineses usam-as diariamente. Não sejas para. Não sejas para. Não sejas para. Não, não era um para o outro. Estás com ciúmes? Não sei. Acho que sim. Ele nunca olhou para mim daquela forma. Que forma? Ai, Sebastião, é preciso explicar tudo. Precisas que eu te faça um desenho? Calma. Eu só estou a tentar perceber o que é que se passa. O que se passa é que esta hora estão os dois em casa, fechados no quarto. Ah! Ana Rita tem namorado. E por isso é que o Ricardo tenta o matar. O quê? E há havendo homicídio em tua casa? Não, não. Eu vou já ligar à polícia. Sebastião, tu não estás a perceber nada. Eu é que já percebi tudo. Eu estou apaixonada pela Brian. E tu tens de me ajudar. Com o quê? Eu conquisto algo. Mas eu não... Eu não percebo nada dessas coisas. Oh, Sebastião, eu sei que tu nunca tiveste uma namorada e que nunca estiveste apaixonada. Isso não é verdade. Mas eu preciso que tu me ajudes. Eu preciso que o Brian repare em mim. Isso é fácil. Tu dizes isso porque és meu amigo, Sebastião. Eu preciso que o Brian olhe para mim de outra forma. Preciso que o Brian me veja como uma mulher.